Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da Codeflare para os serviços de e-mail da LocalWeb. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar a nossa conta do Codeflare. Então, eu já tô aqui no site do Codeflare.com e pra estar acessando a conta, basta vir aqui no canto direito, no botãozinho login e acessar com e-mail e senha. Então, já dentro da sua conta do Codeflare, a primeira coisa que ele vai mostrar é todos os sites que você tem configurado na sua conta. Eu tenho apenas uma conta, que é no domínio meusite.website. Então, você vai selecionar a conta que você deseja editar, o domínio que você deseja configurar, e clicar aí em cima do domínio pra entrar. Já na página de edição do domínio, nós vamos aqui no menu superior e vamos clicar na opção DNS. E aqui na página de DNS, é onde a gente vai estar fazendo as configurações. Então, agora nós vamos estar configurando os apontamentos do e-mail da LocalWeb, que são, ao todo, 4 apontamentos. Todos são do tipo mx com o nome de arroba, e o primeiro apontamento é o mx.core.localweb.com.br, com a prioridade 10. O segundo apontamento é o mx.jk, com a prioridade 20. O terceiro apontamento é o mx.a, com a prioridade também de 20. E o último apontamento é o mx.b, com a prioridade também de 20. E todos eles terminam em .localweb.com.br. E esses apontamentos já estão aí na descrição, então basta descer e estar copiando os apontamentos. Então, a gente vai criar o primeiro apontamento, que é o mx.core.localweb.com.br. Vamos dar um ctrl-c pra copiar. E a prioridade desse apontamento é 10. Então, vamos vir na CodeFlare, em gerenciamento de DNS, e vamos clicar no botão adicionar registro. Com isso, a gente vai ter que fazer algumas configurações. O primeiro é o tipo, que por padrão vem como A, e a gente vai clicar em cima e alterar pra tipo mx. Com isso, vamos ter que configurar o nome, por padrão vamos deixar como arroba, que represente seu domínio principal. E no servidor de e-mail, vamos dar um ctrl-v pra colar o destino que a gente copiou. Então, o mx.core. O ttl, vamos deixar o padrão, e a prioridade, vamos colocar o valor de 10. E após fazer isso, basta clicar em salvar. Então, prontinho, agora você criou o primeiro apontamento, e basta repetir o mesmo prazo com os próximos 3 apontamentos. O procedimento é tudo igual. Então, vamos vir no segundo apontamento, no mx.jk. Dá um ctrl-c pra copiar. Vamos vir na local web, no campo adicionar registro. O tipo, vamos colocar o tipo mx. O nome, vamos colocar o arroba. O servidor de e-mail, vamos dar um ctrl-v no mx.jk. E a prioridade, vamos colocar o valor de 20. E vamos clicar em salvar. Feito isso, vamos no terceiro apontamento, que é o mx.a, e a prioridade é 20. Então, vamos dar um ctrl-c no destino. Vim na CodeFlare. Clicar no botão adicionar registro. O tipo, vamos escolher o tipo mx. Nome, de arroba. Servidor de e-mail, vamos dar um ctrl-v pra colar o mx.a. E a prioridade, novamente, é 20. E agora, vamos clicar em salvar. Então, prontinho. Vamos, por fim, criar o último apontamento, o quarto apontamento. O quarto apontamento, o destino é mx.b e a prioridade também é 20. Então, vamos selecionar o destino, dar um ctrl-c pra copiar. E na CodeFlare, novamente, clicar em adicionar registro. O tipo, vamos colocar o valor de mx. O nome, de arroba. Servidor de e-mail, vamos dar um ctrl-v pra colar o mx.b.localweb.com.br. E a prioridade, vamos colocar o valor de 20. E, por fim, basta clicar em salvar. Então, prontinho. Com isso, todos os apontamentos do serviço de e-mail da LocalWeb já foram criados. E o seu domínio já está apontando corretamente pro e-mail da LocalWeb. Agora, basta guardar a propagação, que pode levar de 4 a 24 horas. E após esse período, você já vai poder enviar e receber e-mails perfeitamente pela LocalWeb. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.